Meu nome é Camila, eu tenho 22 anos, sou bancária e moro em São Paulo. Hoje eu estou aniversariando o meu primeiro ano em xamanismo, junto concluindo o curso do Dime de Guarda, Dime para Todos. Eu tenho certeza que agora, podendo comungar a Elasca Sagrada, no altar da minha casa eu ainda vou trazer muitas bênçãos. Esse curso me trouxe muito aprendizado, onde eu ainda vou melhorar muito, trazer muitas bênçãos para a minha casa e para a minha família.